Não queremos guerra, queremos trabalhar, já disse o que está no terreno aqui pra dar. Se sente, se sente, que logo está presente na luta pela... Nós estamos aqui, nós somos o primeiro a chegar nesse terreno. Nós aqui somos mais velhos que a cidade de São Rondaponte, que é Vazelândia, que é Verdelândia. Nós temos mais de 200 anos aqui. O avô de meu pai, que nasceu aqui, bisavô, nasceu em cima dessa terra aqui. Não dava certo ali, mudava daqui e ia pra outra. Não comprava a terra. Depois que veio a repartição, é que o São Rondaponte tomou conta. Em cima de que é nossa. Os quilombolas, muitos resistiram, entendendo que a terra, como não, comprar uma terra já é nossa. E a gente hoje, a gente vê a dignidade da gente e a gente não quer mais essa escravidão que a gente tinha passado. Não conseguiu acabar com o quilombo, mas conseguiu colocar a nossa ação difícil. Nós vemos um povo encurralado dentro do próprio território. Nós estamos trabalhando um pedacinho de terra aqui porque o quilombo não tem medo. E também não tem dinheiro. Só tem coragem. Qualquer coisa, nós corremos. E hoje passa por, acho que é por 24, ou é 25, portaria, né, pra resolver a situação que o quilombola. É muita situação dentro de uma situação só. A gente tem que ir pra luta. Se nós não for pra luta, a gente entende que, diretamente pelo estádio, o estádio só fala, só fala, mas não tá cumprindo. Parece que quem é o delegado é fazendeiro, quem é promotor é o fazendeiro, quem é juiz é o fazendeiro, quem é presidente é o fazendeiro. Essas famílias vêm se organizando a partir de 2000, em 2004, elas fizeram uma primeira incursão dentro de uma propriedade, de maneira organizada. Eu morrei, os filhos, os parentais, eles que estão na conta. Eu já fui mesmo, não tô nem aí. Mas durante o que eu for vivo, eu tô lutando. Houve prisões ilegais sem mandato pela polícia, despejo e prisões sem mandato. A partir de uma semana de pressão na porta do palácio, a presidenta recebeu lá dentro do palácio, essas 120 famílias de quilombola, e no dia 29 de setembro, que foi esse período, o ano passado, ela assinou o decreto de desapropriação. A água fala, eu quero pegar os meu filhos, porque os corajinhos já é meu. Porque o cara que tem medo da água, ele não vai. Aquele que quer ser baixão, a água come. Ele não sabe nadar, aonde a água? Passa no passo. É que nem nós aqui. É que nem nós aqui.